Fala galera, beleza? Junho aqui é daqui na área pra virar mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, é o seguinte, hoje vamos dar aquela postadinha no K-Drop e hoje vai ter o seguinte, vamos abrir aqui umas caixas que saíram novas aqui, tá? Ainda tá rolando o evento de valentines, né? Mas a gente vai focar aqui em abrir, eu acho que é as caixas da Limit Edition, tá? Saíram aqui ó, 5 novas caixas, também tem essas aqui que saíram até um tempo, mas também vou dar uma abertura nelas também. Então vamos ver o que a gente consegue, tô querendo pegar uma WP nova, vamos ver se a gente consegue hoje aqui pra vocês, tá? E outra coisa pra quem não sabe, tá? O K-Drop ele tá sendo solidário lá com a Urcrânia, tá? O K-Drop até mudou sua logo aqui, pra o logo da Urcrânia, né? Que pra quem não sabe, metade é azul e metade é branco, né? Que é o símbolo da bandeira da Urcrânia, né? Então, infelizmente a Rússia tá invadindo a Urcrânia, né? E a gente tem que manter sempre a nossa solidariedade lá, pra ver se as coisas consigam terminar bem, né? E que principalmente essa guerra finalmente acabe, né? Que eu acho que guerra não é bom nada pra ninguém, então que bom a bela atitude do K-Drop fez aqui para o povo urcrâniano, né? Mas é isso. Hoje, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai apostar 500 dólares aqui no site, tá? Só que antes, entrem aqui pelo link na descrição, tá? Pra vocês entrarem no K-Drop, acessarem o link, é só vocês fazerem o login com a sua conta de Steam Depois de ter feito isso, é bem simples, código promocional e digital código João Cacá Que vocês vão ganhar 50 centavos de crédito, completamente gratuito aqui no site Pra você gastar na caixa que você quiser E depois, vocês ganham 5% de bônus, caso vocês queiram depositar, tá? É algo bem simples e fácil Caso vocês queiram depositar, também é simples É só você clicar aqui em adicionar fundos Escolher o método de pagamento que eles aceitam Eles aceitam cartão de crédito Suas próprias skins do CSGO PayPal Boleto Pix Criptomoeda Mercado pago Bitcoin Ethereum E muitas outras coisas, tá? Então, de fato, é extremamente simples e fácil Lembrando que quando vocês depositam, tá? Por exemplo, vocês depositaram 100 dólares Vocês vão ganhar 100 dólares Utilizando meu código João Cacá Vocês vão ganhar 5% de bônus no seu depósito Mais crédito de ouro e coração, né? Que ainda está rolando aqui o evento de Valentine's aqui No seu depósito, né? Sendo que a gente vem aqui na caixa diária, né? Você só coloca, né? Basicamente, o avatarzinho do Keydrop Você pode abrir algo completamente gratuito Vamos ver o que a gente vai ganhar de hoje de graça Ah, e se fosse... 5 dólares? Ah, não, velho Poxa, se viesse 5 dólares de crédito Meu Deus Eu estaria muito no lucro Mas, infelizmente, não acontecemos Mas, não tem problema Vamos lá Lembrando que você também pode vir aqui no ouro grátis Que é só vocês seguirem o Keydrop nas redes sociais Você ganha ouro Com esse ouro Sabe o que você faz? Você volta aqui na aba principal E você desce tudo Porque você tem a área de ouro Então você pode abrir essas caixas aí Meio que de graça Que é só você fazer pequenas tarefas E também você ganha também de bônus No depósito também, né? O famoso ouro, né? E também tem os sorteios A cada 6 horas E o diário, né? Que é só você vir aqui e registrar, né? Lembrando que esses sorteios São completamente gratuitos, né? Você é só fazer login da Steam, né? E utilizar o Código Cacá Que você já pode participar desses sorteios, né? Também tem o semanal e mensal Mas esse aqui você tem que fazer Um leve depósito aqui no site, né? Então caso você já tenha depositado Já participa desse Que também é gratuito Pra quem deposita no site, né? Então, vamos lá Vamos fazer o seguinte Hoje eu vou abrir Aqui Eu acho que eu vou abrir só Deixa eu ver Mas Pra não dizer que eu não abri Da caixa da Duo, né? Eu vou abrir 45 dólares da Duo, né? Lembrando que a gente vai abrir 500 dólares A gente ganhou Hum... Ah, 23 Sendo que a gente pagou 45 Não foi nada bom, na verdade Essa aqui dá pra vir Isso que era então fade, cara Eu tô querendo essa Eu não quero Price Eu não quero Blaze Não, mentira Blaze também seria bom Mas... Eu tô pensando em ser mais humilde Entendeu? Uma Scanneton Não que Scanneton seja uma arma muito humilde, né? Mas... Nossa, 34, cara A gente pagou 45 Meio que deu um pequeno F aqui Enquanto isso, né? Vamos aqui gastar aqui Nas caixas da Limit Edition Olha, eu dessa vez O que que eu vou fazer? Vou abrir essa aqui A Magnetic Tá? Essa aqui custa 5 dólares Vou abrir 25 dela Vamos ver o que que dá aqui, ó 25 Vem pro pai Deu 16 Ih, essa aqui não me deu muita sorte não Já vou passar pra outra Vamos ver, ó 6 dólares Atlas Isso aqui parece ser interessante Deixa eu ver Dá pra vir? Nossa, 19 dopla Só essa aqui já é muito COD 30 dólares Vem pro pai 27 Não deu muito bom Vou abrir de novo 16 Nossa Ih, não, né? Fazer outra Porsche aqui Vou abrir 5 da Barrel Essa aqui é uma caixa Que precisa 50 dólares, né? Na verdade 10 dólares, né? Se eu for abrir 5 Dá pra vir Butterfly Tiger Tooth Ah, não, velho Por favor Uma Tiger Tooth Uma Tiger Tooth 37? Nossa Ih Aí me quebra Deixa eu ver outra aqui Porque a gente pode abrir Tem essa aqui a Vital, né? Essa Vital também custa 10 dólares Essa caixa aqui Deixa eu dar uma olhada Dá pra vir Butterfly Gama Doppler Também Falcon Tiger Tooth Caramba Tiger Tooth Desert Go Blaze Poseidon Da M44 Vamos lá, mais uma Nossa 31, cara Tô achando que a sorte vai dar no upgrade, cara Não é possível Eu não tô dando sorte em nada Nesses negócios Complexe Essa aqui eu vou abrir 3 dela 60 dólares Bom, deixa eu ver Essa aqui dá pra vir Talon Marble Feige Skellington Slaughter Dragon Lory Nada mal Eu diria Só uma Delore Uma Delore é muita coisa, né? Nossa 60 Veio 37 Não é possível Não é possível Vamos tentar aqui no case battle Ver se a gente consegue melhorar um pouco Coloquei aqui 3 caixas da Duo Vai dar 45 dólares, né? Vamos ver o quanto a gente consegue melhorar aqui Ai, não Ele pega uma Desert Eagle, cara Ocean Drive, cara Não que foi muito alto, né? Foi 9 pra 6 Mas Opa, P90 Eu acho que essa aqui é mais cara Ainda não Estamos na frente Pouca coisa Um dólar de diferença Ai, ele ganhou Nossa Ele ganhou legal, hein? F Aqui Vamos lá, galera 50 dólares Eu peguei uma da Barrel E duas da Complex Sendo que a Complex É 20 dólares cada Tá Meio que empatado Pouca coisa de diferença Vamos ver Eu acho que a minha M4 é melhor Vamos lá A última Vamos ver Vamos ver Opa, ganhei? Não Ai, cara Foi pouca coisa Mas não foi Vamos lá, galera Vamos gastar Mais 60 dólares aqui Vou gastar aqui Da caixa Barrel Tá Vou gastar aqui 50 dólares Mano, não é possível, cara Vamos lá 50 dólares Nossa, 31, cara F total Vou abrir só mais uma 10 dólares Nossa Aí veio uma Butterfly Imagina Nossa, veio 3 Na verdade Vamos abrir mais uma, tá? Eu fiz o cálculo errado E ainda faltou 10 dólares, tá? Então vamos lá Mais 10 dólares Vamos Viu 4 Não é possível, cara Não é possível Vamos ver se a gente melhora A coisa aqui no contrato Eu vou enfiar aqui Os itens aqui, ó Esse aqui Deu 45 dólares Dá pra vir até 169 Vamos lá 45 Dezoito Não é possível Hoje não tá sendo o meu dia Vamos fazer outro contratinho aqui Vamos dar 42 Não Vou fazer 53 53 dá pra vir até 199 Vamos lá 53 Caraca, mano Não é possível Hoje eu tô com muito azar, cara É... Tá complicada a situação aqui 33 dólares Dá pra vir até 122 Vem Vamos ver se a gente muda coisa aqui Melhora no upgrade Eu não sei Se vai melhorar tanto Mas vamos ver O que a gente consegue aprontar por aqui Bom, 47 Eu vou tentar aqui Fazer 80 80 não tá tão ruim 53%, vem Mano Não é possível, cara Eu vou tentar fazer uma loucura aqui 26 Pra tentar 52 Vai ser esse aqui, ó 44 Vem, vem Boa Boa Conseguimos Só que eu acho que não vai dar tão bom Deixa eu ver o quanto a gente tá de dinheiro Nossa 169 Mano Nosso dinheiro evaporou Nossa Hoje não deu muito bom, cara No K-Drop Infelizmente A gente teve uma maré de azar, cara Nas caixas Tivemos uma maré de azar No contrato Mal um upgrade ali Deu certo, cara Até no Case Battle, cara Nossa Hoje Sabe aquele dia Seu dia azar Esse eu acho que hoje tá sendo o meu dia, cara Porque, infelizmente Lembrando, não tem como ganhar, né Toda hora, né Mas, né Acontece Vamos ver Se a gente pelo menos consegue retirar alguma skin bacana aqui No K-Drop Então vamos lá, galera Apesar de a gente não ter muita sorte Pedi aqui uma skin no site Né Deixa eu ver, ó A skin que eu pedi Foi uma WP verde, cara Eu não lembro se eu desativei ela recentemente Mas eu sei que eu não tenho ela agora E eu vou pegar Essa aqui, ó É a WP Fale de contentação Opa Caraca, ele tem alambido holográfico Nossa, ele veio com adesivo Esse adesivo é lindo Lambida Espero que seja no scope Faz mais sentido esse adesivo no scope, né Vamos ver se a gente deu sorte no scope Vamos ver Opa, veio no scope Meu Deus, cara Esse adesivo é ótimo Esse adesivo é ótimo A gente pegou uma testada em campo Deixa eu ver É quanto foi o estado 34 Não é um bom float pra testada em campo Mas, cara A gente pegou Um adesivo muito top, cara Pegamos Meu Deus, cara Olha isso, cara Esse adesivo não é muito baratinho, não, né Se eu contar, é bem bonito É... Vamos equipar ela aqui em game Pra eu mostrar aqui pra vocês Galera, chegando aqui em game Olha só Nossa queridíssima A WP Falha de contentação Olha só, cara Esse adesivo combina muito com essa skin, cara Lambda ainda Nossa, fica bastante holográfico, cara Que show de bola, né Não tá raspado Excelente, cara Excelente demais Gostei Já tava feliz por ter skin, cara Não imaginava que ia vir com esse adesivo Topzeira demais, cara Que show de bola, cara Meu Deus Eu acho que nesse sentido Eu até que dei sorte Eu dei azar em um sentido E sorte no outro Vai entender Mas é isso A vida dá uma dessas Mas é isso, tá, galera Espero que você gostasse desse vídeo Lembrando Que acessem Tá o link aqui na descrição, tá Do link do Keydrop, tá Que quem sabe Sua sorte pode ser completamente diferente Do que a minha Quem sabe vocês conseguiam tirar Uma skin super top E marota Como eu consegui Por exemplo, essa aqui Eu até dei sorte Com uma desenho bacana É isso Acessem Tá o link E não esqueçam de utilizar Código João Cacá Pra vocês ganharem todos os seus bônus É isso Valeu Falou Até a próxima E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti